Oi, pessoal! Vídeo diferente hoje, a gente vai trazer 10 curiosidades sobre a Coreia, coisas diferentes, tá? E a gente vai dividir essa série, essa saga, em várias partes, tá bom? Então hoje é a primeira, 10 fatos. Beleza? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Shang. Eu sou o Song. E por favor, se inscrevam no nosso canal, ajuda muito. Deixa o like também ajuda. E pra quem quiser, tem a opção de seja membro do nosso canal, que a gente faz lives exclusivas e tem vários benefícios só pros membros. Tá bom? Vamos pro vídeo, vamo lá. Primeira do dia! Nesse vídeo a gente só vai ficar falando, tá? Falando. Então, primeiro! A maioria dos restaurantes na Coreia do Sul tem delivery. O que tem de tão diferente nisso? É que não é um delivery que você tá acostumado aí. Ele é, tipo, praticamente 24 horas, tá? Qualquer hora do dia você consegue pedir qualquer coisa. O negócio chega muito rápido. E algumas, isso eu inclusive já fiz, tem uma taxa, assim, tipo 15 minutos de entrega. Se você não receber o produto em 15 minutos, você pode pedir o valor de volta. Ou eles te entregam e ainda te dão o valor. Por favor, mas na época que a gente tava lá, tinha alguns restaurantes, tinha isso. É, 2012. 2012, tá? Agora, quem mora na Coreia, por favor, comenta aí. Meu era 2015. Então, talvez ainda tenha. Agora, e daí? Tá, tem delivery. Óbvio que não são todos os restaurantes que estão abertos 24 horas. São só alguns, né? Principalmente os restaurantezinhos de bairro, tá? Só que tem uma curiosidade diferente. Lá na Coreia, o delivery chega até a porta da sua casa. Não é lá embaixo, deixa na portaria, né? Principalmente pra quem mora em apartamento. Não é. A pessoa sobe, chega até a porta da sua casa e deixa lá. Ih, outra coisa. Não é só a porta do apartamento, não. É, você tá no meio do parque. Ou sei lá, parque gigantesco. Como é que o cara vai te achar? Ah, eu tô na árvore de laranja aqui. Eu tô na frente do banheiro, não sei o quê. Todos os lugares na Coreia tem, tipo, demarcação. Então, tipo, se for um parque, ah, então eu tô... Ou no setor tal, no banco tal. Tipo, até pode ter esse negócio de banco, tá? E usa referências, né? Ah, eu tô próximo à estação. Ah, eu tô próximo da entrada de alguma coisa. Eu tô próximo de não sei o quê, tá? Então, eles vão até onde você estiver e te entregam, tá bom? Sensacional o delivery. Então, é diferente daqui. Aqui tem muita preguiça, às vezes, de ir pegar, né? Não, e o negócio do apartamento é questão de segurança também, né? Que ele não pode. Mas lá, pode. Pode. Tá bom. Segundo. Os sul-coreanos são obcecados por cocô. Tom. Fezes. Tom. É... Tom. Não sei por que, gente, mas eles são obcecados por isso. Tem essa crença, essa superstição. Que a gente já falou num vídeo lá atrás, né? Se você sonha com cocô, se você tem alguma visão, qualquer coisa do tipo, é associado à riqueza, a sucesso, sabe? Alguma coisa do tipo. E aí, eles adoram quando você sonha e tem até museu, tem café temático. Tem um café chamado Tom Café, que é num bairro bem turístico, que manteve a arquitetura coreana, tudo. Então, eu já passei na frente, né? Mano, os negócios vêm em privadinho, assim, pequena, formato de cocô, muito engraçado. É, o café, né? A xícara é formato de privada. Tem um museu que é uma privada gigante. Mas, escolheram são meio estranhas deles, tá? É, se você pingar lá e você ver alguma coisa, assim, de cocô, não estranha, tá? É porque é da superstição. E eles realmente acham que dá, traz fortuna, traz sucesso e boa sorte. Beleza. Tá bom. Terceiro, na Coreia do Sul, considera-se que os bebês têm um ano de idade, logo que nasce. Já falamos isso em outro vídeo, certo? Já falamos que foi um vídeo mega confuso, ninguém entendeu nada e a gente se embananou também, tá? Mas, resumindo, os bebês coreanos nasceu, tem um ano. Porque conta o tempo de gestação. Ah, mas é nove meses. Ah, não, eles acolhambram lá e vira um ano. Você tem X anos, aqui, você vai ter X mais um lá na Coreia, tá bom? Ponto final. Próximo. Agora, olha esse, gente. Olha esse. Esse aqui eu não sabia também. Esse eu não sabia também. Tinha uma noção. Me assustei esse aqui. Apenas 3,2% dos sul-coreanos estão acima do peso. Isso é um dado de 2019. Isso. Todos esses fatos, gente, a gente pesquisou na internet, tá? Então, se tem alguma coisa errada, alguém que mora na Coreia e tem alguma coisa diferente, comenta aí embaixo pra gente corrigir ou falar de novo em outro vídeo, tá bom? Mas não deve... Tipo, todos esses, por enquanto, a gente tá aqui, ó, atestando que é verdade, tá? Agora, esse 3,2%... Pode ser um pouco mais acima, baixo. O que é importante é que é muito baixo o número de pessoas acima do peso. Vocês sabem, né? Não querendo fazer nenhuma comparação, assim, mas fazendo, no Brasil é muita gente acima do peso. Por que será, né? Talvez, eu acho que, obviamente, alimentação. Comida. Óbvio. Eu não sei. Estilo de vida. Não sei, tá? Mas acho que o fator mais importante é essa alimentação. Alimentação. Porque comem muita verdura lá, né? E outra coisa, acho que é pressão da sociedade. As pessoas lá... Sim. Mas essa coisa de cobrança um dos outros, sabe? E não importa qual a sua relação. Vão sempre cobrar pra que você seja, pelo menos, magro. Você ser magro não é tudo bem. Mas você ser acima do peso, eles ficam... tem um certo preconceito contra isso. É feio, né? Mas fazer o quê? Acontece. Ficou claro aqui, do nada? É o sol, tá? É o sol. A gente vai ficar claro aqui, iluminado aqui. Tá bom? Então, gente, você vai ver na Coreia, não vai ver muita gente acima do peso na rua, tá? Isso a gente fala de verdade quando a gente tava lá. Putz, você não acha tanta gente. Até, tipo, pra entrevista de emprego, às vezes, sabe? Tem dois candidatos iguaizinhos. Agora, o que for mais bonito, o que for mais magro, etc., pode ter a chance de ganhar, tá? Isso em qualquer lugar do mundo, né? A aparência importa, infelizmente. É que na Coreia é mais pesado isso. Infelizmente. Dependendo do trabalho, né? Tem que ter a aparência boa. Enfim, vamos lá. Próximo. Na Coreia do Sul, é normal homens passarem maquiagens. 20% da população masculina usam abertamente esse tipo de cosmético. Fato. Gente, o que eu conheço, eu já vi, tá? O pessoal usando base. O pessoal usa isso a roto ou, sei lá, aqueles corretivos. Eu não sei, eu só sei base. A gente não sabe os nomes dessas coisas. Eu só sei base porque é um negócio que deixa a pele... É, a gente passa pra gravar vídeo. Isso é a única coisa que a gente sabe. Aí agora, todo o resto das coisas, não tenho a mínima ideia. Mas, tipo, tem também toda proteção com limpeza, né? De lavar o rosto com um sabonete diferente, passar algum hidratante. Sei lá o quê. Aí é produto de cuidado da pele. Agora, o que eu falo aqui é maquiagem. Maquiagem é beleza, né? Então, você ia nas lojas, você via homem comprando os produtos. Pra mim, era mó estranho. Em 2012, eu com 22 anos lá, pra mim era estranho. Porque não é algo comum aqui no Brasil, né? Hoje em dia, acho que talvez está mudando. Óbvio, né? Não é todo mundo. Tem uma parte que usa e tem uma parte que ainda é mais conservadora e não usa, tá? Porque aí você está andando na rua, aí passam os homens assim, você olha... Putz, está maquiado. É. Dá pra ver. Dá pra ver. Não estranhe isso. E não tem nada a ver com... Ah, é mais afeminado. Não, é tipo... É costume mesmo. É costume. É a cultura. Beleza, próximo. Quando um nome coreano é escrito em tinta vermelha, acredita-se que a pessoa está prestes a morrer ou já está morta. Essa cor vermelha, né? Ela é associada à morte por tradição desde sei lá quantas. Tá bom? Então, cuidado para escrever qualquer coisa em vermelho. Prefiram... Nunca use caneta vermelha. Prefiram caneta preta, azul, qualquer outra cor, menos vermelha. E principalmente pra quando for escrever nome ou fazer referência a outra pessoa. A gente está falando de morte. A gente ficou iluminado aqui. Parece que foi pro céu agora. Galera, não tem o que fazer, tá? É o sol. O sol aparece, desaparece e a gente vai ficar iluminadão aqui. Vou ver se aproximar um pouco. É, vamos se aproximar um pouco. Beleza, gente. Então, evitem de vocês usarem canetas vermelhas pra assinar qualquer coisa, pra escrever qualquer coisa. Não usem, tá bom? Se você estiver lá. Tá? Próximo. Sete. Na Coreia, existe a prática da recriação do crime. O que quer dizer isso? Os suspeitos, né? Que foram presos e tudo mais. Já estão ali em custódia. Eles são chamados para ir pro local do crime e refazer o crime. Só que, olha que engraçado. Não é tipo, ah, tudo tapado. É público. Todo mundo pode ver. E dependendo da gravidade, né? Dependendo do crime. As pessoas ficam ali apontando o dedo, falando um monte, tirando foto, blá, blá, blá. Qual que é o intuito disso? É você, tipo, deixar o cara, né? O criminoso com mais vergonha, com mais, sei lá, tipo, a família inteira vai viver, o país inteiro vai viver. E aí, fora que, né? O criminoso refazendo o crime ajuda nas investigações e tudo mais, tá? É claro que tá claro. Não fechou a cortina, né? Ele já volta. Não mudou nada. Mudou nada. Então, gente, isso aqui, isso aqui é um fato que a gente não sabe, tá? Eu também nunca vi. Descobriu mal agora, pesquisando na internet. Eu também nunca vi. Nunca vi ao vivo, nunca vi na internet. Meus pais nunca falaram disso pra mim. Então, não sei. Ah, tchau, tchau. Se vocês virem, a gente falou aqui. Tá bom? E se não acontecer, também não falamos. Próximo. Esse aqui é curioso. Oitavo. Vocês conhecem o iPhone. E vocês conhecem os celulares da Samsung. O que que acontece? O iPhone americano, né? A gente viu que vários componentes do celular iPhone é produzido pela Samsung. Então, um concorrente ajuda o outro pra produzir. E ganha dinheiro. Então, eles devem cobrar caro, porque senão eles poderão simplesmente falar assim, tá, não vamos fazer. Pegar de outro, mas não sei. Talvez a Samsung faça melhor, né? Sei lá, né? Empresa coreana, hein? Não sei. Mas. Mas, gente, a gente não sabe quais são os componentes. A gente pesquisou lá, tem vários componentes. Parece que a Samsung realmente vende pra Apple, pra Apple colocar nos celulares deles. Só que a gente viu a explicação que é mais porque a Samsung tem mais capacidade de produção em larga escala do que a Apple em determinados componentes, tá? Então, por isso as empresas trocam aí. Isso acontece muito, né? Pra quem não sabe, motor de carro acontece. Os carros tem motor de outras empresas. Tá bom? Então, curiosidade aí, celulares da Apple. Coisas feitas pela Coreia. Próximo. Fere o orgulho. Eu uso Coreia. Eu uso Samsung. A gente usa Samsung. Próximo. E esse, muitos devem saber, né? O vídeo lá da música Gangnam Style, do Psy, né? Já foi visto aí. Deve ter passado aí essa marca de 3 bilhões de visualizações no YouTube desde 2011. Gente, a gente tem, vai, 7 bilhões no mundo? Então, tipo, metade do mundo olhou esse vídeo Gangnam Style, que é super enriquecedor de cultura, de dança, né? Agora eu fiquei curioso pra ver quantas visualizações tem esse vídeo. 4 bilhões de visualizações. Nunca vi essa letra aqui, 4 bi. E que isso? 4 bilhões, gente. Vai, agora, certeza. É mais da metade do mundo. Mais da metade do mundo viu. Óbvio que não é cada pessoa, né? Não é porque, né? Tipo assim, é uma dancinha ridícula. Tipo, ridícula não, né? Mas se vocês pesquisarem, o Psy já veio em algum carnaval, acho que no Nordeste, em algum lugar. Ele apareceu num trio elétrico e cantou essa música, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham esse vídeo, tá? Deve ter sido um... Foi esquisito, porque o pessoal não sabia cantar. Ele ficou lá todo alegre cantando. Mas ele já veio aqui no Brasil. Mas o movimento todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo sabe. Tá bom? Então tá aí o cara mais famoso aí. No mundo, né, coreano? E por último, número 10. É... A Coreia do Sul é a capital mundial da cirurgia plástica. Estima-se que aproximadamente 20% aí das mulheres no país já passou por cirurgias estéticas. Então, isso já vi, já presenciei, é bem comum. As mulheres mais que os homens, né, óbvio, quando passam na faculdade ou o aniversário de 16 anos... Quando termina o colégio, né, principalmente, os pais dão como presente alguma mudança estética. Geralmente nariz, dobrinha, queixo, tá? Essas coisas no rosto. Mais no rosto lá na Coreia, tá? Acho que outras partes aí do corpo feminino é mais no Brasil, que eu sei. Não sei que partes. Mais no rosto. Mas na Coreia é rosto, tá bom? Então era muito comum andar na rua e ver uma pessoa com um barulho na cara, com um olho, com umas coisas estranhas no olho, tá? De óculos de sol, tipo... De óculos de sol, nada a ver. É, em pleno inverno, óculos de sol. À noite, sabe? Então, é... E quando você vai nos lugares assim, você vê que as pessoas são meio plastificadas, assim, tipo... Dá pra perceber, gente. É, você vê assim, o nariz é feito. Você vê o olho é feito. É muito reto, não dá. Não dá pra ser no nariz, acredito, não existe. Engraçado, né, gente? Engraçado. Estamos aqui iluminados porque terminou este vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais partes. Tem, né? Tem um monte. A gente tá com uma lista aqui de mais de 40, gente. Um monte, um monte. Então, acompanha os próximos vídeos, tá bom? Tá bom. Se tem alguma curiosidade que você quer saber também, coloca aí que a gente pesquisa. E se tem alguma que a gente errou, corrija a gente aqui embaixo e comenta. Beleza, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.